Fala aí galera, Guto e voltando com mais vídeo dessa vez pessoal Vamos estar falando aqui quais personagens a gente pode estar esperando Pra estar lançando no próximo Bound Festival, dia 20 de abril Então estamos a poucos dias aqui desse novo Bound Festival E eu vou estar falando nesse vídeo, na minha opinião, qual personagem eu acho que vai vir nesse próximo Bound Festival Vocês sabem que eu não fico em cima do muro ou talvez uma eventual volta de X Então vê o vídeo até o final, porque eu vou estar falando pra vocês que personagens eu acho que podem estar vindo agora nos próximos dias Beleza pessoal? E onde está começando também, já vai deixando um gomo no like pra tentar chegar na meta de 600 likes E também se inscreve pra chegar logo na meta de 40 mil inscritos, então conto com a ajuda de vocês E principalmente se vocês gostarem desse tipo de vídeo que eu trago, teoria dos próximos personagens Que vão lançar aqui no Opício Bound Rush e vão tentar atingir nessa meta pra eu estar trazendo mais vídeos desse tipo Beleza pessoal? E onde está começando também, deixa aí nos comentários que personagens vocês acham que vão vir agora no próximo Bound Festival Quero saber aí a opinião de vocês, beleza pessoal? Então gente, vamos estar começando aqui sem mais enrolações Que personagens eu acho que a gente vai ter agora no próximo Bound Festival Eu acho que primeiro de tudo gente, temos que analisar a data desse Bound Festival Que é uma data, digamos assim, meio diferente das datas normais de Bound Festival Que a gente tem aqui no Opício Bound Rush Porque geralmente a data de personagens de Bound Festival são mais ou menos no final do mês Como no mês passado do Jouzo e do Shiryu que eles chegaram dia 31 de Março A gente pode estar vendo que esse Bound Festival desse mês de Abril foi meio que adiantado né pessoal? A gente vai estar recebendo agora dia 20 desse mês né? Então é uma peculiaridade, geralmente os Bound Festival do mês A gente recebe mais ou menos ali no final do mês, dia 25, dia 26 Ou nos últimos dias como foi no Bound Festival passado Então isso chama um pouquinho de atenção pessoal E Agotizinho, por que isso é importante a gente estar falando? Porque basicamente pessoal, esse Bound Festival com essa data que a gente vai ter agora dia 20 de Abril Pode ser uma extensão dessa campanha que a gente está tendo de 1 ano Que na primeira parte a gente teve o Sop 1 ano Na segunda parte a gente teve o Frank 1 ano E agora nesse Bound Festival a gente deve ter muito provavelmente também um personagem de 1 ano Então meio que essa data na minha opinião ajuda também da gente estar especulando o próximo personagem E bem, quais dos próximos personagens eu acho que podem estar vindo aqui nesse mês pessoal? A gente tem digamos assim 3 fortes candidatos de personagens Que são a Uchi, o Peijoan e também o Marco Formazoa E por que eu falo desses 3 personagens pessoal? Porque basicamente eles já estão no Natamind como personagens completos Ou seja pessoal, as skills deles já devem estar completadas As traits e também o designer do personagem Então eles já estão prontos para ser lançados no jogo Então isso ajuda aqui a gente identificar que personagens estão mais prontos ou não De estar lançando aqui no Apice Mount Rush E a gente pode estar vendo principalmente nos últimos meses Que os personagens que estiveram completos no Natamind acabaram lançando Como foi o caso do Jozo, do Vistra, do Shiryu Então esses personagens antes de estarem lançando no mês passado Já estavam completos no Natamind E eu acho que isso pode ser uma pista muito forte Da gente estar recebendo esses personagens que eu mencionei aqui para vocês Bem, vamos estar falando primeiro sobre a Uchi e o Peijoan Vou falar deles juntos pessoal Porque com certeza se um deles dois vierem Eles vão estar vindo juntos no Bound Festival Pode ser que ele venha com personagens de Step Mas são personagens para virem mesmo de Bound Festival Beleza pessoal? Eu não acho muito que a Bandai vai estar fazendo eles com personagens de Step Embora sempre tenha uma possibilidade Mas esses dois personagens para mim são de Bound Festival Porque eles são Tobito Pô, são personagens zoos A Bandai aí sempre capricha mais com os personagens zoos Então eu acho que eles tem muito mais chance de vir com um personagem de Bound Festival Do que um personagem de lojinha, tá? E dito isso daí pessoal A gente também tem que estar prestando atenção Que no ano passado, no mês de maio Foi um mês que a gente teve unidades de Onigashima Que foi o Luffy, o LoL e também o Kino Onigashima no jogo Então eu acho, na minha opinião Que se a gente receber a Uchi e o Pejuan Eles podem estar vindo no próximo mês, tá pessoal? Mas eu acho sim que eles tem chance de estar vindo nesse mês A gente não pode estar descartando isso Mas eu acho que eles tem uma probabilidade um pouco maior de vir no próximo mês Porque como eu falei para vocês Se eu mandar repetir a lógica do ano passado Que em maio a gente teve várias unidades de Onigashima Nesse próximo mês de maio a gente também pode ter a Band de Onigashima E vir no final do mês a Uchi e o Pejuan Eu acho bem plausível Deixem nos comentários se vocês concordam, tá? Então pessoal, basicamente aí Por eliminação Eu acho que o Marco Forma Zoan Vai ser a unidade aqui de Bound Fashion desse mês E aí que tá pessoal Eu vou ser ousado aqui e vou estar falando Que eu acho que a unidade de Bound Fashion Vai ser a unidade solo Que é o Marco Forma Zoan Tá bom pessoal? Isso é totalmente plausível Porque a gente já teve várias unidades de Bound Fashion Que só veio um personagem Como foi o caso do Lufo Onigashima Que ele foi um Bound Fashion solo Como foi também o caso do Relief Jovem no final do ano passado Que também ele foi unidade de Bound Fashion solo E eu acho que a gente tem grande chance De estar recebendo o Marco Forma Zoan Como unidade de Bound Fashion solo Por que eu falo isso pessoal? Porque basicamente não tá tão mais né A gente não tem nenhum personagem Digamos assim Que pode estar vindo aqui no Marco Pelo tema que a gente tá tendo de um ano tá? O que poderia vir? Pode ser O que poderia estar vindo? É a Uchi e o Pejuan Mas como eu falei pra vocês Se vinha a Uchi e o Pejuan Eu acho que eles vão lançar juntos Na minha opinião Não faz muito sentido Por exemplo Se lançarem agora o Pejuan E depois a Uchi Pra mim Não faz nenhum sentido Imagina a Bandai fazer isso Eu acho que se eles virem Vão vir no Bound Fashion solo Juntos tá pessoal? E dito isso daí Eu acho que o Marco Forma Zoan É um personagem Que a gente tá tendo muita hype dele Vamos lembrar que ele tá nos Data Mining Desde o ano passado Então É um personagem que a comunidade já quer muito Vocês também Eu vejo nos comentários Já fiz várias enquetes E o Marco Forma Zoan Ou Marco Nigashima Que sempre é a unidade Que o pessoal tá querendo demais Então Eu não acharia nenhum exagero A Bandai tá trazendo Como Bound Fashion Desse mês de abril O Marco Forma Zoan Sozinho Tá bom pessoal? Acho que ele já seria suficiente Com o personagem Bound Fashion Ok? E como falei pra vocês Essa campanha Que a gente tá tendo De um ano Perfeitamente A gente pode Tá tendo esse Marco Forma Zoan Porque Sim A gente pode considerar Esse Marco lá De Onigashima Mas também Não seria nenhum exagero A gente considerar Esse Marco de um ano Também Porque ele apareceu antes Lá da Guerra de Onigashima Então Eu acho que Poderia ser muito plausível Ele vir agora Nessa campanha De um ano Beleza pessoal? E como falei pra vocês Já é um de idade Que já está há muito tempo Do Natal Mining Já é um de idade Também Que a gente está Desde o mês passado Que ele está completo Do Natal Mining Então eu acho que vai Então eu acho que pode ser Uma probabilidade Muito grande De ele estar vindo agora Dia 20 de abril Beleza pessoal? Então eu apostaria Minhas fichas Nesse Marco Forma Zoan Mas se ele não vier Os outros personagens Que eu acho Que podem estar vindo também É a UTI E o Page One Tá bom pessoal? Eu acho que também Eles tem uma probabilidade Até que alta De vir esse mês Mas eu apostaria Aqui minhas fichas No Marco Forma Zoan Tá gente? Pode estar me cobrando Aqui dia 20 Que eu acho Que ele vai vir aqui No jogo Tá bom pessoal? Eu não acho Que a gente vai ter Nenhum re-roll De personagens X Eu já falei pra vocês Minha teoria De quando é que Os personagens X Vão estar voltando Se vocês quiserem ver Vê lá Que o vídeo está muito legal Vou estar deixando Aqui no card Se vocês quiserem Ir lá e ver Mas de qualquer forma Eu falei Resumindo aqui Eu acho que talvez A gente tenha a chance De estar recebendo O Luffy X De volta Dia 5 de maio Que é o aniversário Do Luffy Então eu acho Que tem uma chance De a gente estar recebendo Ele de volta Mas fora isso Por agora Eu não acho Que a gente vai estar Recebendo de volta O Kaido Nem a Yamato X Em uma eventual Volta de personagens X Beleza pessoal? Acho que os X Ainda vão demorar Pelo menos alguns meses Pra estar voltando lá Pra junho, julho Ok? Então basicamente A minha expectativa É que o Marco Formas Finalmente Venha aqui Pra One Piece Boutrush Beleza pessoal? E seria muito legal Porque vocês podem estar Vendo que a gameplay Que eu deixei no fundo Que no One Piece Fighting Path Seja coincidência ou não O aniversário de One A gente vai estar tendo No jogo O Marco Nessa forma Com a Izoan Dele Usando várias De fios Então seria muito legal Também se viesse Agora numa piece Boutrush Beleza pessoal? Não tem nada A vez Daqui Eu não estou Usando isso Daqui Pra achar Que o Marco Vem Mas eu acho Que seria legal Essa coincidência Aí Beleza pessoal? Então gente Basicamente é isso Vocês podem estar Cobrando Que eu acho Que o personagem Desse mês Vai ser O Marco Forma Zoan Como unidade De Bout Festival Solo Beleza pessoal? Então deixa nos comentários Se vocês concordam ou não A vocês Eu acho Que você viajou legal Ou gotezinho Concorda aí Que você falou Deixa nos comentários Que eu quero saber E aí A opinião de vocês É sempre muito legal E tá interagindo Com vocês aí Nos comentários Beleza pessoal? Então se vocês querem O Marco Forma Zoan Guarda os seus diamantes Aí que ele tá Muito perto de chegar Se não vier nesse mês Talvez no próximo mês Ele chegue Tá pessoal? Eu acho que na minha opinião É só uma questão De poucos meses Pra ele estar chegando Aqui no jogo Beleza pessoal? Então gente Basicamente é isso Se você gostou Se inscreve no canal Ative o sininho Pra vocês não perderem Nenhuma novidade Aqui no Opus Mount Rush E lembrando que dia 19 Muito provavelmente A gente deve ter O teaser dos novos Personagens de Mount Rush Desse mês Beleza pessoal? Então fica ligado No canal Pra vocês não perderem Nenhuma novidade Então gente É isso aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui